O TV Repórter desta semana vai abordar os 40 anos da TVE e os 25 anos da FM Cultura. Vamos relembrar a trajetória das únicas emissoras públicas no Rio Grande do Sul, os desafios e o futuro diante das novas tecnologias. As primeiras transmissões da TVE iniciaram em 29 de março de 1974, no Centro de Televisão Educativa da PUC, em Porto Alegre. Depois de cinco anos no ar, a TVE passou a integrar Sistema Nacional e a exibir programas educativos e culturais. Em 1980, lei aprovada pelos deputados gaúchos transforma a TV em fundação. Em 1981, um incêndio no Centro de Operações na PUC resulta na transferência da emissora para o prédio da extinta TV Piratini. Embora tivesse uma sede no Jardim Botânico de Porto Alegre nunca usada, Maria Wagner, editora do telejornalismo, já conhecia o edifício. Antes de eu entrar na TVE, eu trabalhei um tempo aqui dentro dos diários associados, com um grupo de pessoas, o qual fazia parte um rapaz em Nil Rocha, que hoje, inclusive, já é falecido. E nós viemos em grupo para criar aqui, ainda como sendo o Canal 5, TV Piratini, um jornal que criamos, que era semanal, chamado Taba, e para dar assessoria em programação. Num determinado dia, eu inclusive estava aqui, agentes do governo vieram para cá e lacraram a emissora. Fomos nos acomodando aqui no prédio, né? Nos ajustando, ocupando as salas, mas tinham salas que não podiam ser utilizadas, porque tinha material ainda da época da Piratini, né? Pelos corredores da TVE, não faltam recordações de quem viu como tudo começou. Era tudo, assim, muito precário, né? Equipamento, microfone, VTs, câmeras, era tudo, assim, muito antigo já naquela época, né? Não existiam aqueles... o gerador de caracteres, né? Então, tudo era feito na base da letra 7. A TVE era em preto e branco e usava-se cartão super, que era um cartão preto com uma letrinha branca, que a gente escrevia na época. Era microfones de charoto, que tu botava, por exemplo, tu botava na roupa de tecido muito fino, então o que acontece? A tua roupa esgança, fica feia, né? E tu tinha que trabalhar com esse tipo de coisa. Dois anos mais tarde, em um sábado de abril, outro incêndio. O fogo no arquivo da TVE, no alto do Morro Santa Tereza, destruiu o acervo com cópias de programas e filmes herdados da TV Piratini. E aí, muito do arquivo da TVE se perdeu ali. Eu estava jogando futebol e olhei de lado, eu moro no outro morro, né? E eu vi incêndio. Eu estava de calção como eu estava, eu vim correndo, e vim para ajudar. Aí é triste tu ver tudo isso sendo queimado. Passado o susto, a equipe redobrou o esforço para manter no ar a TVE. A partir daí, nós trabalhamos num galpão, nos fundos, onde hoje é a Rádio FM Cultura, ali se estruturou a redação do jornalismo. E o jornal era, a programação entrava no ar de dentro do caminhão, do caminhão de externa, porque não havia mais estúdio. Isso aqui estava tudo queimado. Se não fosse o caminhão, a TV pararia? A TV teria parado. Teve um momento em que, acho que em razão do pânico, de o que está acontecendo, mas depois ela continuou operando. Não normalmente, claro, excepcionalmente, né? Mas ela não saiu do ar, ela continuou com a programação do ar. E o pessoal trabalhava dia e noite, para que as coisas continuassem acontecendo. O ano é 1982. Surge o Pra Começo de Conversa, Um dos primeiros projetos para o público jovem no Rio Grande do Sul. Na apresentação, Cunha Júnior. Depois, veio o Eduardo Bueno, o Peninha. Era o programa líder de audiência da TVR, né? A gente ia para o Bom Fim, para o Ocidente, fazia programa underground, num monte de umas barras meio, não vou dizer pesada, mas sei como é, né? Aquela coisa ali de maluco, né? Cobria todos os shows, o cara acabava vendo o show, ia num lugar cheio de gente interessante, entendeu? E a gente enfrentava uma série de precariedades de equipamento, de estúdio, de horário dos caras que eram funcionários normais, que diziam, ah, não quero ficar meia-noite gravando um programa no Bom Fim. Mas depois eles acabaram entrando na nossa, porque a gente só ia na boa, né, cara? No 1867, surgiu essa igreja aqui, a Capela do Bom Fim, que acabou dando nome ao bairro. Os primeiros que moraram aqui foram os judeus e os negros. Parece ter sido justamente a repressão que esses dois grupos sempre sofreram, que acabou transformando o Bom Fim num bairro mais cosmopolita e democrático da cidade inteira. A atração teve como marca a irreverência ainda na época da ditadura. E o programa ia ao ar nessa época, numa TV estatal, uma TV ligada ao Estado, e mesmo assim o nosso grau de liberdade criativo e de opinião era muito grande. E a gente tem o maior orgulho de ter conquistado isso, né, cara? Porque a gente não ganhou esses presentes, a gente conquistou. O mundo tinha outra conjuntura, a comunicação tinha outro peso, não tinha internet, não tinha TV a cabo. A comunicação era outra, a TVE tinha um peso e teve uma importância fundamental. Nos anos 80, a TVE foi simplesmente a TV de vanguarda, a melhor TV do Brasil. Daqui saíram profissionais para a área de teatro, de cinema, de ponta, de televisão. E a TVE concentrava todo o movimento cultural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Era aqui que acontecia. A Fundação Cultural Piratini conta hoje com 270 profissionais. E ao longo desses 40 anos, muitos fizeram da TVE uma escola. O grupo do jeito que dava... Um dos integrantes dessa escola foi o cineasta Giba Cis Brasil. Um quadro no Kizumba, outra atração para o telespectador jovem, foi a sua primeira experiência em televisão. O Kizumba era um programa de comportamento, um programa de entrevistas, um programa de jornalismo, mas que tinha uma bagunça. Kizumba, na verdade, significa bagunça, né, quer dizer, um monte de temas ao mesmo tempo misturados, costurados por uma ideia comum. E essa ideia de ficção, então, era feita pelo Grupo Vensos Sonhos e o meu papel era fazer os roteiros. Era uma coisa maluca, eu tinha que fazer um roteiro de 5 a 10 minutos de ficção a cada semana. Felizmente, nem sempre um programa novo, e eles conseguiam botar um programa novo no ar toda semana, então me dava, às vezes, me dava uma semana a mais de prazo para escrever um novo cabo. Mas o sucesso entre o público jovem e o Radar foi a primeira oportunidade para Gabriel Brugge. Foi a primeira vez que eu trabalhei na vida, foi o meu primeiro estágio, o meu primeiro emprego, foi tudo. Uma sala ligada aqui na TVS está começando agora, nesse momento, o programa Radar, Radar, show especial toda a TVS. do que era fazer televisão. E a gente aprendeu muito, então tudo que eu sei hoje foi aquela sementinha, aquele trabalho feito lá atrás. Claro que tinha uma equipe que sabia de fazer televisão, que era a parte técnica, né? Então quem estava atrás das câmeras, quem estava no suíte, esses caras já tinham experiência, mas a gente, os meninos que estavam na frente das câmeras, a gente não sabia fazer quase nada. E isso era uma coisa boa, porque a gente trazia as ideias, colocava as ideias em prática. O programa jovem não é só aquela coisa de, ah, bobagem, bobagem, a gente fala aqui sério no nosso programa. A TVE serviu de experimento para muita gente. Tânia Carvalho, um dos nomes da televisão gaúcha, não se contentou em ficar apenas à frente das câmeras. Eu queria aprender a editar. Então tinha-se Jorge Furtado, Zé Pedro, então eu queria saber editar. Fui e fiz um programa que se chamava Sem Retoque, um programa que eu não apresentava. Aparecia uma moça, toda maquiada, e ela ia se desmanchando, fazendo, dando um depoimento até o final do programa. Era muito interessante o programa. Só que depois que eu aprendi tudo de edição, trocaram todos os equipamentos. Então eu desaprendi tudo. E cheguei à conclusão que o meu destino era entrevistar. E por aí afora com o Daut, com o professor Stenzel, com o Furtado, com o Cândido Norberto. A TVE acumulou em quatro décadas histórias inusitadas. Por exemplo, de um cenário, de um programa que era, imitava uma parede de tijolos e a pessoa estava encostada. Nós estamos gravando. E quando a gente olhou para avisar a pessoa, ele se escorou. E caiu o cenário com ele. Está gravando, então eu não posso falar alto porque entra, atrapalha o áudio, né? E aí aconteceu. O Plik, operador de microfone há 28 anos na emissora, também sabe algumas. Estava no estúdio aqui, trabalhando, e daqui a pouco tu vê os vultos que eu vi na janela lá de cima, as tapadeiras correndo sozinha, assim, que é difícil de acreditar, né? Fazendo aquele... Cai, mas não cai. E a... Estremecia isso aqui tudo. Então a gente fica até com medo. Eu senti o fantasma, que é muito melhor do que ver. Porque a visão depende da ótica de cada um. E a sensação, não. Numa época eu fazia teatro. E esse estúdio, onde se processava o músculo daqui, ele tem um reverberto muito agradável. E pra quem decora, você ouvia a própria palavra voltando, que não chega a ser um eco. Um pequeno reverberto, tá? Aquilo se calcifica na memória e você decora muito rápido. Eu estava fazendo isso à noite, quando os dois portões do estúdio, até então abertos, fecharam-se como por encanto. Eu acho que algum colega que já partiu dessa pra outra, resolveu avisar pra mim. Isso aqui é televisão. Não é teatro. É mais ou menos assim. Rua daqui. Há quase 30 anos, na TVE, a apresentadora, Ivete Brandalize, começou em um programa de debate. Hoje, ela comanda o Primeira Pessoa. Eu acho um prazer trabalhar aqui na TVE Educativa, até porque essa é uma emissora do povo, sustentada pelo contribuinte, para o contribuinte. E eu me sinto sempre fazendo uma coisa diretamente ligada com o espectador. E o que me surpreende é como o espectador responde a isso. E eu vejo isso permanentemente na rua, nos encontros. A seriedade que a gente consegue transmitir através da TVE Educativa. A credibilidade que nós merecemos. Eu acho maravilhoso fazer isso. Eu não estou há tanto tempo, até porque eu só tenho 11 anos, né? Mas eu adoro trabalhar aqui e fazer um programa para as outras crianças. Em agosto, a única produção infantil no Rio Grande do Sul completa 26 anos. É o Pandorga. Era 1988. A presidência da TV pediu um projeto que fosse um projeto voltado para a criança. Então, eu reuni o grupo e o Pandorga nasceu na sala da minha casa. Era importante na época que a produção infantil se voltasse para o aspecto regional e fundamentalmente respeitasse a criança. As faixas etárias, respeitando valores e respeitando a criança como um ser em crescimento, em processo de aprendizagem. A atração fez tanto sucesso entre os pequenos que vai ser exibida em rede nacional pela TV Brasil. Eu acho que isso é uma grande vitória dessa nova ideologia. Nova que, na verdade, não é nova, né? Mas como ela não é usual dentro das emissoras de televisão, ela é que é um programa de televisão que tenta trazer a criança para o universo do lúdico, né? Resgatando momentos da sua ingenuidade, deixando de lado simplesmente o que se faz muito em TV comercial, que é um grande supermercado de vendas, né? Até então, as emissoras comerciais produziam programas para crianças sob a ótica comercial. Era importante vender iogurte, sapatinho de plástico, etc e tal. Ao passo que as TVs educativas já vinham desenvolvendo um trabalho mais voltado para a criança. No final dos anos 80, início dos anos 90, a TV educativa do Rio Grande do Sul adquire os contornos e começa a dirigir-se para esse contorno, esse desenho público que hoje se vê que está se tentando fazer aqui, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, está tentando se constituir esta rede pública de onde a TVE faria parte. Veja no próximo bloco, FM Cultura também comemora 25 anos no ano.